O regresso às aulas está aí e com ele novas escolas no Conselho de Loulé. Apresentear o interior do município, o arranque do anelativo teve o seu ponto alto com a inauguração da escola EB1 e Jardim de Infância de Benefim. Após ter sido recuperada e reabilitada, esta escola manteve o traçado arquitetónico original. Preparada para receber 25 alunos do Jardim de Infância e 35 no primeiro ciclo, com um investimento que rondou 365 mil euros, a escola conta agora com um refeitório, um polivalente, um parque infantil e novos arrumos e sanitários, dependências estas essenciais ao bom funcionamento de uma escola. Para marcar o início do anelativo 2010-2011, a inauguração ocorreu a 10 de setembro, onde estiveram presentes personalidades do panorama educativo da região. A começar por Júlio Sousa, diretor do Agrupamento Vertical de Escolas de Salir, que enalteceu o trabalho tanto do Executivo Camarário, como o empenho da Junta de Freguesia de Benefim. As consideráveis melhorias que a escola apresenta não foram deixadas de lado, sendo refletidas no aumento da qualidade de ensino do Conselho. Luís Encarnação, presidente da Junta de Freguesia de Benefim, reforçou o esforço feito e a feliz parceria com a Câmara Municipal do Olé para a boa concretização deste projeto. Foi aproveitada a ocasião para o apelo a uma crescente natalidade na Freguesia. Eduardo Dias, diretor regional de Junta de Educação do Algarve, frisou a importância da proximidade da escola e da residência e o esforço de longa data feito pela Câmara Municipal do Olé ao que a educação diz respeito. Quero realçar aqui o papel fundamental que a Câmara Municipal do Olé vem desempenhando há largos anos no que diz respeito à educação. A Câmara do Olé é um paradigma, um algarve, daquilo que é a ação educativa de uma Câmara, substituindo-se inúmeras vezes ao Poder Central para corresponder às necessidades das populações. Para finalizar-se, o Sr. Kimídio, presidente da Câmara Municipal do Olé, relembrou os investimentos feitos pelo atual executivo na área de educação pela prioridade que a mesma deve representar. Desde o início do nosso primeiro mandato foram renovadas, recuperadas ou construídas cerca de 24 escolas. Num valor total que ia sendo aos 27 milhões de euros. Portanto, para se ter uma dimensão da grandeza do investimento da Câmara Municipal, no fundo, no investimento de todos os munícipes, na educação. Do litoral ao interior, as necessidades das populações são todas ouvidas e ponderadas. Para o Executivo da Câmara Municipal do Olé, a educação é um dos principais caminhos para aproximar a nossa região e o nosso país da realidade a um nível mais global.